O Mirante de São Bernardo é uma oportunidade para você adquirir o seu sobrado numa condição de preço tão facilitada, com toda a segurança, segurança planejada inclusive. Toda a segurança planejada, está um local muito bonito, segurança planejada para a sua família. Olha, ali você tem na região o supermercado Walmart, McDonald's, a rota dos restaurantes, para quem conhece ali é genial, é isso? É ótimo, local é excelente. Terminal de ônibus, integração, metrô, ou seja, se você mora em São Bernardo, você sabe que a infraestrutura lá é excelente. Se você quer morar lá e trabalhar aqui, não tem mais essa, está aqui tão pertinho de São Paulo. Está superberto, há 22 quilômetros de São Paulo, pessoal, há 25 minutos. Muita área verde para você no local e os sobrados são de três dormitórios, duas vagas, duas salas, lavabo, lavanderia, quintal, banheiro, realmente está... É, muito bom, muito fácil você vir, se inscrever, tá? Local muito bom, as condições estão excelentes. Vamos falar de condições? Vamos falar de preço, isso. As condições, elas estão apenas em inscrição, apenas R$ 280,00 por mês, pessoal, R$ 280,00, adesão, três parcelas de R$ 1.267,00 e as mensalidades muito abaixo do valor do aluguel, só paga aluguel quem quer. Quanto? Apenas R$ 495,00 por mês, para o seu sobrado em três dormitórios em São Bernardo do Campo, está no local excelente. E o mais bacana é que você pode participar da entrega. Como é que é isso? Não vou te explicar não, você vai fazer o seguinte, 7530985 é o telefone diariamente das 9h às 19h, você vai conversar com eles na rua Felipe Camarão 307, como é que o pessoal chega lá? Para você chegar lá, é só pegar a Via Anchieta, na saída 23, Rota dos Restaurantes, a Avenida Matheus de Marques, tá? No restaurante São Francisco, vira à direita, na rua Matheus de Marques, você já está no local. Então você vai tirar todas as suas dúvidas de como é que você pode participar da entrega do empreendimento São Sobrados de três dormitórios, com preço facilitadíssimo, num local privilegiado, com toda a infraestrutura. O que é que você quer mais? Mirando São Bernardo, vem correndo pra cá. Mirando São Bernardo, é aqui mesmo.